Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Insegurança na capital. Motoboys denunciam onda de crimes praticados contra a categoria durante trabalhos noturnos. Nesta semana, um entregador foi baleado no rosto quando trabalhava no bec mão. Polícia Federal investiga a atividade regular de segurança privada em três municípios maranhenses. Em São Luís, a operação da Polícia Civil tenta desarticular esquema de tráfico de drogas na região central da cidade. E ainda, a abertura do Natal iluminado em Caxias. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. Desde o início da pandemia, o aumento pela procura de serviços de entrega cresceu aqui na capital, ampliando assim a atuação de motoboys na cidade. O problema é que esses trabalhadores têm sido alvo frequente da ação de criminosos. Nesta semana, por exemplo, um motoboy, identificado como John Kevin Borges Brito, de 23 anos, foi baleado com um tiro no rosto durante um assalto. John Kevin Borges Brito, de 23 anos de idade, estava trabalhando no momento em que foi assaltado. Ele estava realizando uma entrega no bairro do bec mão, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes. Os bandidos roubaram o celular do jovem e, antes de fugir, ainda efetuaram um disparo no rosto da vítima, que encontra-se hospitalizada ainda em estado grave. Nunca sempre eu vi nada. Estava aprendendo também a tocar violão, porque ele já tocava, ele queria para me ensinar. Ele quase não tinha tempo para ensinar ele assim, porque muita coisa. Ele já queria para a minha ajuda. Ele começou a fazer também aula de música online. E a verdade era isso, era estudar. Quem trabalha no trânsito não esconde a preocupação com a falta de segurança. Relatos de crimes são comuns. Pelo fato de, ainda mais pela noite, às vezes a gente fica muito vulnerável, né? E a questão da segurança é um pouco complicado, né? A gente ainda passa pelos transtornos do cliente não atender. Tem muitas coisinhas aí que deixa a desejar na profissão. Este outro motoboy, que também por medo prefere não se identificar, também foi vítima de uma emboscada na área do bairro Coabianil. Eu segui até ele, chegando perto, eu me deparei com quatro assaltantes. Um com um simulacro de uma pistola, um, aparentemente um adolescente, né? Acho que por volta de uns 14 anos. Os livros de John Kevin continuam no mesmo lugar, aguardando a volta do estudante de radiologia, que tem o sonho de ser médico. Conseguiu comprar uma casa, infelizmente a gente teve que vender para pagar a conta e para pagar a faculdade dele de medicina. Ele estava fazendo entrega justamente por conta disso, para pagar a faculdade dele, ajudar a gente de casa. E agora a gente faz um giro de notícias. A Polícia Federal deflagrou em todo o país a Operação Segurança Legal 2021, com o objetivo de reprimir a atividade de segurança privada clandestina. No Maranhão, ao todo, foram fiscalizados 19 estabelecimentos, entre concessionárias de veículos, bares e casas noturnas, sendo 14 na capital, 3 em Imperatriz e 2 em Caxias. O exercício de atividade com o uso de seguranças clandestinos, sem ter a devida capacitação, compromete a segurança do local e ainda coloca em risco a vida e a integridade física dos cidadãos que frequentam o estabelecimento. Policiais que atuam na Operação Ilha Segura apreenderam 27 bananas de dinamite após denúncias anônimas sobre um ponto de tráfico de drogas em uma residência no bairro Filipinho. Chegando ao local da denúncia, foram encontrados diversos aparelhos celulares, mais de 1 kg de cocaína e balanças de precisão, além da grande quantidade de bananas de dinamite utilizadas para assaltos e explosões de agências bancárias. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Maranhão pelo crime de tráfico de drogas no bairro Parque Jair, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Os policiais apreenderam 26 pedras de craque, um tubo de linha, um pedaço de rolo papel filme, um pedaço de gilete e a quantia de um pouco mais de 44 reais. E hoje, a região central da capital foi alvo de uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas. A operação ocorreu na região central de São Luís e no bairro da Liberdade. Os policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Nas primeiras horas da manhã de hoje, foi da flagrante a operação, onde nós conseguimos não só apreender dois elementos que estavam comandados de prisão em aberto, mas também o objetivo das buscas era obter outros elementos que possam subsidiar investigações futuras. Ainda na operação, foi apreendida uma grande quantidade de materiais referentes ao tráfico de drogas, que, segundo a polícia, vai contribuir com o decorrer das investigações. A polícia não descarta a prisão de mais pessoas envolvidas com crimes nestas áreas da capital São Luís. Na verdade, nós estamos investigando indivíduos que seriam responsáveis por tráfico de drogas nessas áreas. Não só o tráfico de drogas, mas também como participação em organizações criminosas. Em razão disso, foi apreendido aparelhos celulares, computadores e outros elementos que vão subsidiar outras investigações e, posteriormente, se houver muitos indícios, outras operações. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Você acompanha agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Colares Moreira, aqui na capital. A gente volta já já. Estamos de volta aí com uma super novidade para você. Está afim de ganhar um Samsung Galaxy S20? Então fica ligado no sorteio que o Sistema Difusora preparou para te dar esse super presente. Basta seguir o Instagram, arroba Difusora TV e arroba Difusora 1, curtir a foto oficial e marcar um amigo nos comentários. Você também pode participar quantas vezes quiser. O resultado do sorteio será divulgado no dia 21 de dezembro, nesses dois Instagrams que eu acabei de citar para vocês. E agora a gente fala da campanha de imunização contra a Covid-19. Em Imperatriz, a dose de reforço está disponível para pessoas com 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses. Já são dez meses desde que a vacinação começou. A cada chegada dos imunizantes, um alívio a mais para a população. A vacina é importante, é boa demais ter essa vacina, porque senão, como já tinha morrido tudo, não era? Porque ela livra. Os que estão com Covid agora, dizem que é porque não tomaram. Aí eu gosto de tomar a vacina, para mim, está imunizada. Desde o dia 19 de janeiro, quando a vacinação começou, o município de Imperatriz recebeu mais de 370 mil doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. E avançou no número de vacinados. Agora, o novo passo é reforçar a imunização com a terceira dose, que começa a ser aplicadas em maiores de 18 anos, que já tenham mais de cinco meses da aplicação da segunda dose. O secretário municipal de saúde ressalta a importância desse cuidado. Nós temos hoje a oportunidade, que muitas pessoas que foram levadas por esta doença, pela pandemia, não tiveram. A gente convoca e alerta as pessoas. Se imunizem. Nós estamos aplicando a primeira, a segunda e a terceira dose. Vá com sua carteira de vacinação a um desses postos de saúde. Se imunizem. Com avanço, as unidades básicas de saúde, que agora são pontos fixos de vacinação, devem receber uma grande quantidade de pessoas para aplicação da D3, a dose de reforço, a partir desta sexta-feira. Há ainda, infelizmente, uma resistência de muitas pessoas para se imunizarem. É fato isto. É fato também que as pessoas que não se imunizaram são aquelas e que estão nos leitos de UTI pela Covid, que estão nas enfermarias pela Covid. E é fato também de que as pessoas que se imunizarem, é fato que quanto mais avança a imunização, menos se avança a Covid-19. A greve dos funcionários do DETRAN está temporariamente suspensa após 10 dias de paralisação. Os detalhes com o repórter Eduardo Ericeira. Exatamente, Geis. A comissão mista de negociação, que abrange o sindicato dos servidores do DETRAN, o SINS DETRAN, e também servidores do movimento paredista, decidiu suspender a greve que estava sendo planejada. A decisão foi tomada em uma assembleia geral extraordinária nesta quinta-feira, com os representantes da comissão. De acordo com a nota divulgada pelo SINS DETRAN, a suspensão se deu pela proposta da diretoria do DETRAN e pelo governo do Estado, que foi aprovada por 79,2% dos presentes. A paralisação está, portanto, temporariamente desconsiderada até o dia 30 de novembro. Também no dia 30 está marcada uma reunião para debater aí as reivindicações, discutir as reivindicações, a pauta de reivindicação dos servidores do DETRAN. Eduardo Terceira para o JD, segunda edição. É com você, Geice. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e você acompanha agora imagens ao vivo da rotatória do São Francisco, aqui na capital. Neste momento, o trânsito bem tranquilo lá na região. A gente volta já já. Estou de volta aí com um recadinho. Vem aí o Circuito Difusora Corrida de Rua, a seletiva da Corrida de São Silvestre. No dia 12 de dezembro, lá na Avenida Litorânea, você vai poder escolher entre as modalidades de 5 e 15 quilômetros. As inscrições já estão abertas no site www.centraldacorrida.com.br. Você não vai ficar de fora, né? Todo o circuito vai ser transmitido ao vivo aqui na tela da TV Difusora. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento Smart Fit, é gol, palpites e esportivos, topa tudo, fribal, água mineral, cocais e potiguar. É hora de superar os desafios e mostrar que você é capaz. Vem aí! Circuito Difusora Corrida de Rua, seletiva para a Corrida de São Silvestre. Dia 12 de dezembro, na Avenida Litorânea, modalidades de 5 e 15 quilômetros. Inscrições abertas no site www.centraldacorrida.com.br. Todos os competidores receberão kit com camiseta, bag e cartão de identificação. Na Avenida Litorânea, transmissão ao vivo na TV Difusora. Oferecimento Smart Fit, é gol, palpites e esportivos. E desde cedo, a tradicional Black Friday tem atraído consumidores em busca de preços baixos. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, mas também virou moda aqui no Brasil. Na data, muitos lojistas prometem grandes descontos nas mercadorias. É aí onde o consumidor precisa ficar atento. Algumas ofertas que podem parecer irresistíveis à primeira vista, podem esconder golpes. Algumas práticas são recorrentes, como aumentar o preço nas semanas anteriores e baixar no dia da Black Friday, fazendo um falso desconto. Outra prática comum é feita nas lojas online. Os produtos até recebem descontos, mas o valor do frete é tão alto que o pagamento final fica no valor normal da mercadoria. O fornecedor precisa ser transparente, claro e precisa cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Se ele se vale de práticas ilícitas, como por exemplo, majorar preços para diminuir em um período de promoção, esse fornecedor será fiscalizado, provavelmente autuado e essa autuação é milionária. Ele pode sofrer consequências significativas. O Código de Defesa do Consumidor abrange todas essas situações. O fornecedor de produtos e serviços deve cumprir fielmente a proposta colocada no mercado. A oferta, aquilo que ele divulgou para a sociedade e inseriu no mercado. Se ele não cumpre essa oferta, o consumidor pode, segundo a lei, exigir o cumprimento forçado, pode pedir a troca do produto por um produto equivalente ou a rescisão do contrato com a devolução do dinheiro pago devidamente corrigido e perdas e danos. Então o consumidor está guarnecido, protegido pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, diante dessas práticas ilícitas que comumente observamos nesse momento. Caxias realiza este ano a quinta edição do Natal Iluminado, um evento que atrai visitantes até de estados vizinhos e hoje acontece o lançamento da programação deste ano. Quem está por lá é a nossa repórter Franciane Araújo e está acompanhada, né Franciane? Boa noite para você, sejam bem-vindos então ao JD. Oi, Geice, muito obrigada, boa noite para você e a todos. Caxias em clima já de festa natalina, mas quem tem mais propriedade para falar da quinta edição do Natal Iluminado é o próprio prefeito Fábio Gentil, com orgulho da sua gestão. Com certeza, meu lugar é agradecer a oportunidade, Geice, aqui no Jornal da Difusora e mostrar esse grande evento que sensibiliza, que traz o amor de volta, o respeito do âmbito familiar, que é o Natal Iluminado. Caxias ficou conhecido como Gramado Nordeste, uma cidade que há cinco anos atrás começou a investir nas luzes, acreditando que através da autoestima a gente pode resgatar uma cidade como um todo. E depois desse momento que assolou o mundo como um todo da pandemia, nós reativamos o nosso Natal Iluminado, com as apresentações, com o show do grande Natal Iluminado que vem prestigiar a família caxiense e todos os turistas que por aqui passam. E hoje também tenho a satisfação de perceber que todos os hotéis de Caxias estão lotados. Isso comprova, acima de tudo, que o povo maranhense, que o povo do Brasil está sensível à oportunidade de ter eventos como esse, que trazem esse amor de volta. Esse é o compromisso da nossa gestão, esse é o estabelecimento da autoestima. Queremos aproveitar esse momento e convidar todos os maranhenses que possam vir em Caxias, conhecer como se faz o Natal Iluminado, conhecer o quanto hospitaleiro só é nosso povo, conhecer a verdadeira história de Caxias e, consequentemente, poder levar a sua cidade esse amor que interessa com todo o nosso município. Fica aqui nossa satisfação, a nossa alegria de trazer esse Natal, que ele transcende todo e qualquer palavra, mas que acima de tudo ele traz para a gente a alegria do âmbito familiar. Temos aqui o nosso fundo, jovens, adultos, idosos, crianças. Esse é o clima natalino, que irá perdurar durante 50 dias dentro do município de Caxias. Comemoração, comemoração de um grande momento que vive a nossa cidade. Após a pandemia, após termos colocado a vacina em todo o povo de Caxias, a cidade que mais vacinou em todo o estado do Maranhão, nós estamos aqui parabenizando, agradecendo e entregando de presente um grande momento como esse. Mas uma festa dessa só é possível com a presença da população. Uma festa dessa só é possível acontecer se o povo estiver presente. Então fica novamente o nosso convite a todos aqueles que acreditam num momento como esse, que o laço familiar é importante, que a agregação da família, que a agregação dos pais, dos filhos, possa estar sempre ao frente de tudo, para que possam vir aqui no nosso município, conhecer a realidade da nossa cidade, acima de tudo, presenciar esse grande show teatral, que é o show do acendimento da luz, que através das emoções do povo caxinhense, nós possamos acender todas as luzes do município de Caxias. Perfeito, muito obrigada, desde já parabéns. Caxias e região agradecem por essa atração todinha. São 50 dias, o Jayce começa hoje, mas aí durante todo o mês tem festa, muitas atrações, um clima de Natal maravilhoso aqui em Caxias. Sita-se convidados a todos para vir para Caxias curtir esse clima natalino. Jayce, é com você. Obrigada, Franciane. Muito obrigada também pela participação do prefeito e da secretária aqui no JD de hoje. Boa noite para vocês. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora 1, até segunda-feira, porque amanhã nós não teremos a edição de sábado do JD, porque a TV Difusora vai transmitir a final da Libertadores 2021. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar no estádio Centenário em Montevideo, capital do Uruguai. O JD fica por aqui com imagens de São Luís. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.